Luiz Carlos Pratios, quero o seu comentário, tema, será que nossas ações revelam realmente quem nós somos? Sim. Sim? Sim. Nós nos revelamos, Ildiane, por todos os poros, basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de escutar. Os nossos maiores compromissos na vida não são os de ordem legal, são os de ordem moral, porque os compromissos de ordem moral nos singem, nos colocam diante dos compromissos de ordem legal. O senhor Lula deu, neste final de semana, o pior de todos os exemplos, mas consentaneamente a quem ele é. Negou-se a votar na cidade que o, entre aspas, projetou para a vida política, São Bernardo do Campo. Por quê? Alegou que, como já tem 70 anos, não tem a obrigação de votar. Pode não ter a obrigação legal, mas teria, tem a obrigação moral. Ah, mas ele não tinha nenhum candidato, também foi alegado. Nenhum candidato, o PT foi eliminado de pronto no primeiro turno. Pois é, mas ele poderia ter ido votar, anulado o voto, votado em branco, ou votado neste, ou naquele. De qualquer sorte, teria cumprido, entre aspas, com o dever legal. Porque quem vive pedindo votos para as pessoas, nega-se a dar voto num momento importante da democracia, da cidadania brasileira. Mas este é o Lula. É por isso que ele vai dar mais trabalho ainda ao doutor Moro, com certeza. E o senhor sabe disso, não é, doutor Moro? Enfim, ficou em casa por 70 anos. Pode ficar, é um direito legal, não de ordem moral, para quem estava bem de saúde. Se o sujeito está doente, com graves problemas circunstanciais de ordem familiar, tudo acertado e devidamente compreendido. Não foi o caso. Estava bem. Não foi. Porque não tinha nenhum interesse, nada a ganhar, ao sair de casa para votar. E se não tinha nada para ganhar, é típico do Lula. Ficou em casa. Será que o povo sabe disso? Mas que povo que sabe disso? Que povo que sabe disso? Haja vista a situação que nos encontramos. E que não foi apenas a Dilma que nos legou este fundo de poço.